A CIDADE NO BRASIL 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 Recordo-me dos novos edifícios que cresciam por toda a parte, a prova do esforço dos seus habitantes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As cidades não são feitas somente de prédios, ruas e avenidas, mas sobretudo de gente. Foi esta gente, este povo negro, branco e mestiço, que construiu uma das mais belas cidades africanas. Lourenço Marcos de ontem, Maputo de hoje. Nas ruas cruzavam-se gentes de todos os tipos humanos, simbiose de uma terra bem africana com a velha Europa, a Índia e a longínqua China. O que será feito e onde estão estas pessoas? Ao espalharem-se por tantas e variadas terras, desde Portugal à África do Sul, ao Brasil e até à Austrália, de certo levaram consigo um pouco da nossa cidade e do modo de viver e agir das suas gentes. Separados e dispersos por muitas e variadas terras, as pessoas que um dia partiram jamais esquecerão a cidade das Acácias. Os que aqui nasceram amavam-na pelo simples facto de ela ser a sua terra. Aos que lentamente envelheceram e não mais puderam voltar, resta-lhes a legítima saudade da juventude e do cenário africano onde ela foi vivida. Aqueles que longe da cidade feitiço partiram já para sempre, levaram consigo essa eterna saudade para... ... ... ... ...